Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão Esse é o canal Quilometrados, né, mano? E, mano, o negócio é o seguinte, velho Eu consegui resolver o bug, né? Porque me incomoda muito aquela ponte, mano A ponte ali, ó, da... A coisa me incomoda demais, né, mano? Eu já resolvi a parada do... O problema que a gente tá batendo, né? Com os lags, o que acontece? Eu já resolvi, falei com o cara aqui que montou meu PC, né, mano? E o cara falou pra mim o seguinte Falou, mano, traz aí e vamos colocar uma placa da Intel Vamos voltar um pouco no tempo aí E colocar o i7, quarta geração Porque o My Summer Car, né, mano? É um jogo mal otimizado, porém É... Não vai alterar muito, né? A minha... A... O meu processador Ele é um pouquinho melhor Do que o... Do que a quarta... Do que o quarta geração Hoje, né? Porém, mano Pro My Summer Car, eu não sei porquê, velho Mas, Intel É... Rola melhor do que o Razer Do que os Razer, né, mano? Eu não manjo, já falei pra vocês Eu não sou manjador, né, mano? Eu não... É aquilo Eu tô tentando deixar o melhor possível É o jogo que eu mais gosto, brother Então, eu quero deixar ele do jeito que eu mais gosto Eu quero deixar ele daquele jeito, né, mano? Então, o negócio é o seguinte, né, mano? Pra... Pra agilizar aí o processo É... Eu também consegui resolver o bug Eu não quero mais usar essa ponte aí, mano Até eu ir lá... Até eu ir lá trocar o processador Eu não quero mais usar aquela ponte ali, ó Que vai lá pra cidade, tá ligado? Então, eu vou fazer o seguinte, mano Pro bebão Chama a gente pra... Pras missões É... Eu preciso dormir aqui na casa Né? Na casa de veraneio Por enquanto Nós vamos ficar aqui, ó Sem a vegetação Eu até gosto mais Pra ser bem sincero, né? Mas, por enquanto Eu vou gravar Quando eu for jogar Eu mesmo Eu jogo sem a vegetação Pra gravar Eu gravo com elas Vai depender de vocês Também se vocês gostarem Sem a vegetação Vocês me falam, beleza? Até aí Esse barulho de serra elétrica aí A gente encara Como o cara podando tudo, né, mano? O cara tá cortando tudo Há um milhão de anos, né, velho? Então Mas é isso aí Vamos que vamos Eu consegui resolver o bagulho Do apartamento lá Vamos lá pro apartamento E a gente É... Reativa ele, né, mano? Porque... A casa, velho A casa, né? A... A casa... A mansão Ali não tem jeito Ali é bug mesmo, mano Ali não tem acordo, velho Como vocês viram aí No último episódio, né? Temos uma... Castanhada, né, mano? Com o Satsuma, velho Satsuma não Caçaveiro, mano E Satsuma, velho Eu ainda tô na era do Satsuma Temos uma castanhada Caçaveiro, né, mano? E aí, velhão O que aconteceu, né? Eu tive que mandar Arruma a ela, né, mano? Peguei as peças Que deu pra pegar Mas ali foi só um teste Então, mano Não tava valendo muito, né? Eu tava testando mesmo O silêncio de Que lag e FPS Pode ver que o jogo Tá lisinho, né? Até com os mods aí Que eu coloquei Modos do apartamento De novo, tal Reativei ele, né? Mas o jogo Continuou lisinho Com o volante aí, ó Que tá muito sensível, né, mano? Quando eu jogo ele O Eric, né, mano? O Eric aí Um brother nosso Um inscrito nosso Ele me deu a dica De jogar com Com o... O aplicativo Tá o Logitech ligado, velho Então eu tô jogando, né, mano? Eu pego, ativo Ligo o aplicativo Da Logitech E realmente O jogo fica melhor, né, mano? Vai pra eu falar não, filha Realmente o jogo fica melhor Aí, ó Já voltamos aí, né? Com o nosso Super Apartamentos, né, mano? Reativei ele porque Até descobri porque Que era o bug, né, mano? E o bug nada era Somente era, né, mano? Por causa do Por causa do Eu não sei se tem um balde aqui Eu trouxe o balde pra lavar o carro Porque, mano Vai ser muito raramente Que eu vou com a saveira pra lá, entendeu? Então eu trouxe o balde aqui Comigo na van Porque eu não sei se vai ter um baldezinho Aí no banheiro, né, mano? Vamos ver Vamos descobrir agora, né, velho? Eu quero lavar Eu quero lavar a saveira aqui Mano, direto aqui no... Então, ó Temos um lugar pra deixar saveira no coberto, né, mano? Bonitinho, legal Eu tô quase removendo esse elevador aqui Deixando só saveira aqui Porque esse bagulho buga direto Mas beleza Vamos que vamos, né, mano? O lixão da hora Hoje eu apresentei esse apartamento pra vocês Mas pros novos inscritos Eu vou estar apresentando de novo, né, mano? Então é o seguinte Aqui o apartamento Ele é todo, né? Ele é todo funcional Deixa eu ver se tem um balde aqui Não tem, tá vendo? Ainda bem que a gente trouxe, mano Ainda bem que eu trouxe aqui Vou deixar ali fora, né, mano? Seu apartamento é todo funcional, né, velho? É... Pô, eu deixei na garagem já, hein? Mano, eu deixei na garagem, né, mano? Eu aqui fora Viajando Seu apartamento é todo funcional, né? É... Que limpeza, né, mano? Que limpeza a gente deixa no... Deixa no banheiro, mano Tá aqui, ó, bonitão Para que ele não bugue, né? Mas não vai bugar, não Quando a gente for lavar também A gente não vai lavar no sol, né, mano? E tá aí, velhão Vou arrumar esse lixo aqui também Porque o lixo é lugar aqui, né? O lugar do lixo é, mano Só se eu gosto de tudo organizadinho, né, velho? Beleza, né, mano? Deixa eu ver se tá funcionando a luz, tá? Temos que pagar as contas, né, mano? E a gente vai ter que ir lá pra casa de veraneio de vez em quando Então pra ir pra lá a gente vai Paga as contas E eu passo a dormir lá, entendeu? Quando eu for dormir Eu durmo lá Eu pego, mano Vou até a cidade lá e durmo lá Mas aqui fica tudo mais fácil, né, mano? Vou trazer o jet ski pra cá Vou largar ele aqui, ó É daquele jeito, né, mano? Vamos que vamos Vamos lá buscar a saveirinha Né? Porque a saveira ficou ali no Tá lá no posto, né? No temo Eu deixei lá Deixar a porta aqui pra ninguém invadir, né? E vamos que vamos Beleza, né, mano? Estamos aqui Bom, tinha um balde aqui do lado também, né, mano? Eu não sei por que eu trouxe o balde lá pra casa Mas tá bom Eu não vou levar a saveira lá pra coisa Eu vou ligar ela aqui Pode ver que tá tudo reformadinha, né? Tá tudo bonitinha Outra coisa que tava dando bug É o mod do xenon, mano Então eu tirei Mas eu não gosto do... Eu não gosto dos milho amarelo, velho Tá ligado? Então, mano Eu acho que eu vou... Eu queria pintar esse protetor de cárter aqui, ó Trocar uma ideia com o Ronaldinho Vou ver como é que ele pintou, né, mano? Porque, velho, eu não achei ele no unit ainda Bom, e pra casa nova, né, mano? Vamos comprar algumas coisinhas ali A gente tá precisando, né? Só pra ter alguma coisa lá pra comer 10, 10, 10, 10... Ai, Päivé! No, meitaa sinulle E aí, senora Beleza, mano? Vamos começar a fazer uns kiujiuzinho, né, mano? Eu tô sem moeda Eu tô sem moeda Eu tô sem moeda, mano Eu acho que é isso Vou levar um café ou não vou levar? Eu não vou levar, não Posso que eu tenho lá pra fazer Ai, vou levar um... Tentor de incêndio, né, mano? Porque vocês estão ligados, né? Valeu, senhora Obrigado, mano Falava, hein Nada, senhora E vou vir buscar o carro velho também Pra deixar lá, né, mano? Vou lotar aquela casa de coisa, né, mano? Ó, vamos voltar aqui, ó Nosso afogador Porque eu acho que O carro já esquentou mais até do que disso Deixa eu ver, não Tá nos 90 graus, né? Tá certo, tá bom Tá valendo, né, mano? Então eu vou tirar a rastinha agora Porque eu não quero estragar nosso rolê, né, mano? Vou até na moralzinha, ó Sem encher turbina Sem nada, né, mano? Ficadinha não pega nada também Só uma só Só pra falar que não teve, né, mano? O ruim daqui é isso aqui, só, mano É o lugar pra deixar essa Verex, né, mano? Olha, ó Ela fica que fica bugadona, né, mano? Se bem que a gente pode deixar lá em cima também, né? E aí, a gente Vamos ver Vamos fazer um teste Deixar ela aqui agora Com o volante reto, né? Senão a gente vai sair daquele jeito Quando for Vou deixar ela aqui Vou fazer esse teste É o seguinte Quando Quando a gente para lá em cima, né, mano? É um rolê pra subir Mas até aí É uma garagem que a gente tem, né, mano? Da hora Sei lá Vamos ver aí Então aí, cês me falam, mano Ninguém comentou nada A respeito aí Né, de Do lugar aí que a gente tava Do Do desmatamento Porém, mano Como o jogo tá melhor Teve um comentário, né? Do Acho que foi do Eric também Ele falou que, mano Se desativar os retrovisores, né O O jogo fica sem lag Eu tô ligado, mano A gente até fez uns Uns testes aí Dessa parte De desativar o retrovisor e tal Nos primeiros vídeos Porque eu tinha um PC mais fraco, né? O que acontece? É Eu Eu prefiro jogar com retrovisor Do que com árvore, mano Entendeu? Se for pra escolher Mano Na moral, mas As árvores A única coisa que árvore faz Aqui no jogo É matar a gente, né, mano? E o jogo fica mais lisinho Fica mais limpinho, né? Sem as árvores E fica com Fica andando Rodando liso Ah, não Tá aqui, ó Já o retrovisor, mano Eu uso demais eles Então, velho Não é, mano Até mesmo nos rachinhas aí Sem o retrovisor Não vai ter muita graça Beleza, beleza? Mas vamos que vamos Que lê, né, mano? Eu falo Esse elevador é bugado, velho É louco Ah, quer saber? Eu vou pôr ela lá em cima Ó, mano Ah, tá tudo à torta É embaçado, viu? Ó O teto rebaixou, mano O teto rebaixou, mano É um lugar bom pra parar também, né, mano? É um lugar bom, que é um lugar bom. O que é isso? 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 É uma chance aqui. Estão comigo. Você coloca aqui. Olá aIXa. Olá temos mostrado. É nóis. Vamos que vamos, né não? Ter vegetação, mano, é vida, velho. Olha o dois aí, ó. Presão aí, amarrado. Ah, é, Dan. Top speed, tio. Top speed do caminhão, mano. Ó, vou tirar aquela pinhada. Ui. Agora consegue, Daniel, animal. Olha o susto. O susto tá aí desde ontem, mano. Deram um pancadão os dois aí, ó. Fazer um driftzinho aqui, ó. Aquele jeito, senão não vai, mano. Então aí já vamos ganhar dinheiro em três vezes, mano. Ganhar não, né? Com a vovó a gente não gosta de tirar dinheiro dela, né, mano? Mas... A gente vem... Ficou saudade da mansão, mano. Mansão era a vida, velho. Não tá vivo ninguém não, né, mano? Tá aquele... Papo de gato aqui, ó. Pra quem não sabe, a casa da vovó é aí... Tem a vegetação. A gente chega aqui, ó. E pega a velhinha cagando ali, ó. Olha lá. Tô até desligar o caminhão porque ela fala mais, mano. Curucos, velho. É louco. E aí, vovó? Tá de boa? A velhinha parou de falar, mas eu tô respondendo pra geral. Aqui eu já vou... Já vou agirizar com ela já, rapaziada. Pô, beleza, vamos que vamos, né, mano? Tava respondendo aí pra vocês, meus brothers. Enquanto ela fala aí, mano, a gente vai fazendo outra coisa, ó. Tudo que eu dei de coisa pra velha, mano. Se liga, ó. Olha quanto ela tá me dando, mano. 78 conto, mano. Paga nem a gasolina, mano. Obrigado, viu? Mas como eu disse, a gente não quer tirar dinheiro da velhinha, né, mano? Então... Pera aí. Apagou a luz, apagou. Vamos lá pro bebão. O bebão é ir pras portas, né, mano? Vamos que vamos. Vamos de caninha o Turbo Deezer, né, mano? Ó. Ah, moleque. Tá andando, hein? Tá andando, tá andando e tá fazendo drift essa merda, ó. Ui! Aí não, cabrinho. O cara das madeiras, né, mano? O cara já tá esperando madeira, viu? O cara já tá esperando. Não gostar não vou nem deixar Uma luta Uma luta É isso aí meu irmão, calma aí pra você mano Fala alta Caiu algum fora aqui meu irmão? Caiu né? É você meu brother Tem se aguentar contra aí ó É pra daquele jeito Mano, agora a missão É fazer madeira Mas vamos voltar lá pra casa né mano Não quer se dá pra sair não Vamos aqui mano Ainda vou quebrar esse volante Ó Sem por hora em Aquela rampada aqui no trio do trem Caminhão Cuidando o cinto mano Ó Oitentinha Segura a cabrinha É aquilo né mano Vamos fazer dinheiro né mano Então eu vou retirar a ponte Beleza? Vou retirar a ponte aí Ó a seisão hein mano Seisão na roda de terra Tá andando mais que a van o caminhão mano Tá da hora Só falta espirrar agora né mano Mais já já cê tô ligado né O barulhão do turbodiesel vai vir né mano Ah agora eu tô Me empolguei mano Ó Aí velho Me empolguei agora mano Vou turbinar tudo Até o carro velho mano Pagar as contas aqui ó Pega o demônio Pega o demônio Pega o demônio É assim não filha Eita 189 fãs Kilometrado dos alemão Vamos ver o que que é Mano a gente jogou mano Tá bom Vou pagar né Mas a gente não jogou Ah eu sei o que foi mano Eu peguei Teve uma mão aí Que eu fui tentar Colocar a mangueira de volta Que escapou do caminhão Eu tava em off velho E aí sem querer Eu abri mano O registro do Eu abri o registro do O registro de bosta mano E aí vazou um pouquinho de merda Na casa do cara Tá ligado? Mas eu abri e fechei mano Foi coisa assim ó Coisa de segundo Coisa de segundo meus brothers Mas vocês tão ligado como é que é né mano Matar essa forma Essa sede aqui ó Antes de qualquer coisa né mano Pelo que eu tô vendo aqui ó Pelo que eu tô vendo aqui ó A gente só tem O cara do Das madeiras E uma fossa ali no mecânico ó Então eu vou fazer o seguinte mano Bora fazer madeira né Bora lá e minar a missão das madeiras Pra quem não sabe como é Já vai pegando a visão aí Puta só tem 3 marches essa merda mano Eu esqueço Tem 6 na verdade né Tem 3 na baixa e 3 na alta né mano Mas vamos que vamos Tchau Tchau Se o personagem cansar né A gente faz uma madeirinha aí Já era né mano É pra tudo Volta pra ficar na minha posição mais confortável aqui Porque Pra cortar madeira é mano É pedro É isso aí É isso aí Vamo que vamo né mano A sede tá aumentando Então eu não vou lá buscar cerveja Não vou buscar nada Isso aqui já vai até lubrificado ó Te amo! Tapa de madeira é bruto Его na per tenta É bruto É bruto Sim! É um tipo de coisa ruim É um tipo de coisa que costa Ocio de carne e manjar Não é pior que isso cair O pode fazer Eu tenho que necessidade de ferrar Ainda Zealand Você pode começar a fazer A minha dor O oi Aí você vai Vai Então isso é um type coisa E ai Tipo É Vamos lá 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 É isso aí, agora bora pra casa Bom rapaziada, chegamos em casa né mano Vamos fazer o seguinte Estamos em casa Estamos na casa de veraneio Não no apartamento Eu vou fazer o seguinte Roubamos a cachaça do tiozinho Das madeiras né mano O cara vai ficar bravo né Mas tudo bem né mano Vou levar isso aqui lá pra dentro Nossa, isso aqui é todo tipo E vamos dormir Talvez o bebão agora liga né mano Vou matar essa cega Tá embaçado Vai que ele liga agora né mano Daquele jeito É o bebão mano Tô rindo meu brother Tô rindo Agora né mano Puta, eu tô deixando o caminhão fora daqui pelo menos né mano Tô rindo agora mano Tô rindo agora mano Tinha que ele tinha esquecido de mim mano Pô lá mano Pô, estamos chegando aqui Vamos buscar nosso parceiro bebão Né meus brother Ih mano Tá tardão né mano Estamos cansados né velho Mas vamos pegar ele lá Não custa nada né mano Cara, tava chapando o coco até agora, né, mano? Tá bom, tá valendo, meu irmão. Pegou o nosso brother, né, mano? Vamos levar ele de caminhão, né, mano? Vamos levar ele pro salveiro, mas na noite, né, mano? Chegar salveiro à noite aí, ó. Pra quê? Pra saber o que é que é que é lá, né, mano? Saber ele, ó. É domingo de manhã. A gente volta, dá uma descansadinha, né? Paga esse descansinho, essa palha de guia que tá faltando aí, ó. Aí, ó. É bebão, toma aí, mano. Tá fazendo onda de caminhão, mano. Puta o busão, mano. Ai, morreu. Cara, o bebão não anda de caminhão, velho. Você tá parado lá do certo dele aí, aí, buzão. Você tá tirando, hein? Vou tentar parado lá do certo dele, mas o bebão não. O bebão é, mano. O bebão é troll, velho. Vai de carro, velho, então. O bebão não anda de caminhão, rapaziada. Pô, deixar o caminhão aqui, vou pegar o carro velho, mano. Tá não tem combustível, hein, mano. Ó. Só uma merreca, velho. Mano, é só missão, né? Vou pegar o bebão. Aí a gente vem roubar a gasolina do Termo, mano. Puta merda, viu, mano? E aí, bebão? Você tá vendo ele que é o velho, mano? Ah, não acredito, mano. E aí, bebão? Vamos? Vamos? O bebão tá muito troll, velho. Vamos buscar a vãzinha. A vãzinha tava muito longe, né, mano? Se tá de cima, ele vai, né? Se tá vendo, ele anda, né, mano? Aí, ó. Por do bobo. Do troll, mano. O saveiro tá até bobo, mano. Tão pesado que ele é, mano. O saveiro tá até andando bobo, velho. Tão pesado que ele é, mano. Daqui a pouco eu vou. Vai, cara. Sai fora, caminhão. Fica aí, mano Tá no carro fazendo o que aí, meu brother? Bom, rapaziada, é isso É, mano, vamos participar aqui da confraternização que tá tendo Aqui com os caras, né, mano Eu que tô aqui no carro do Cobrão Eles viemos fumar um cigarro e tomar uma cachaça aqui fora É, foi um episódio mais pra mostrar aí, né Ai, a cabeça do Tey, meu, velho Se liga, ó Ó, ó, ó Você é louco, velho Ó, ó, ó Ai, mano Mas, ó, papo Pois vamos mostrar mais um episódio aí, do Né Cara de quem não tá gostando nada, do Vou ficar aproveitando Vou aproveitar o happy hourzinho aí, mano É, da galera E aí foi pra mostrar mais o O trampo da madeira, né, mano O trampo da vovó E o do Kiju aí Tudo de uma vez E agora Vou gravar aí, né, mano Porque o brother deu aí a dica De uma versão aí Que dá pra fazer um esquema legal, mano Então aí Que dá pra passar dos 300 por hora Eu vou baixar a versão agora E a gente já vem No pancadão, né, mano Na sequência aí Pelo quanto que essa aveira tá dando, né, mano Vou baixar essa versão aí Vamos ver se dá certo Beleza, beleza Obrigado, obrigado Eu fui, mano Obrigado, obrigado Obrigado